Gostaria de apresentar aqui uma ideia nova que queremos trazer depois do verão como proposta à reunião da Câmara Municipal de Lisboa e na qual gostaríamos de trabalhar tendo em conta até uma nova efeméride que tudo indica vai passar a ser comemorada todos os anos por resolução da Assembleia da República. No dia 25 de maio, aniversário do arquiteto Gonçalo Riberteles, passará, em princípio, a um consenso muito largo na Assembleia da República, para que assim seja, a ser o dia nacional dos jardins. O arquiteto Gonçalo Riberteles, dos jardins, dia 25 de maio de todos os anos. O arquiteto Gonçalo Riberteles deixou-nos como um legado, não só uma prática política, uma longa prática política muito diversificada, mas também um talento político peculiar, o de conseguir ver aquilo que os outros ainda não viam, conseguir ver corredores verdes quando eles ainda não estavam na cidade. É nesse sentido que o livro gostaria de propor aquilo a que chamamos veredas de Lisboa. Ou seja, nós temos jardins, temos parques, normalmente eles são em espaços, em polígonos delimitados, são em praças, são em largos, em rotundas ou um bocadinho maiores do que isso. Temos corredor verde, mas faltam os fios de ligação entre estas várias coisas. Podem ser pequenas ruas que são pouco utilizadas, que eram antigas azinhagas, antigas veredas e que sejam renaturalizadas. Podem ser avenidas ou ruas que nós possamos dotar de cobertura vegetal para serem sombreadas. São espaços para caminhar, são espaços refrescados, são espaços renaturalizados, mais densamente arborizados e, em alguns casos, com cobertura vegetal. E, portanto, o desafio que queremos lançar é que comecemos a imaginar onde é que podem ser esses espaços. Podem ser no Regueirão dos Anjos, podem ser entre a Praça das Flores e o Príncipe Real. Onde é que estão esses espaços nos quais nós podemos ir de jardim a jardim, sempre à sombra, sempre pela natureza e sempre caminhando. Claro que no início teremos um ou dois ou três ou meia dúzia, mas, à medida que conseguimos mobilizar os munícipes, poderemos ter dezenas dessas ligações entre os espaços verdes da cidade que já existem e, portanto, queríamos convocar toda a gente, até a participar na proposta do livro que queremos apresentar na rentré, destas veredas urbanas, veredas de Lisboa.